Tratar com hormônios me deu uma lista de exames para fazer e tal. E os resultados deles são realmente muito bons, muito bons. Em termos de redução da gordura são provados, porém não se sabe a consequência a média ou longo prazo. Porque eles usam também, eu estou lhe falando porque inclusive hoje em dia muita gente trata, até não é nem com endocrinologista, que é um perigo maior ainda, né? Ou não trata com médico. Até porque endocrinologista eu duvido que aplique o hormônio de crescimento, como o Dr. Grosso falou, né? Um bom endocrinologista sério não vai fazer isso. Eu vejo muita gente de academia, Dr. Grosso, fazer esse tipo de tratamento, se é que dá para chamar de tratamento, com o personal que deveria estar ali para fazer exercício. Ou seja, faz essa loucura, né? Se faz isso com o personal, comete essa loucura. Tratamento, uso de insulina, que também o pessoal usa, o pessoal que malha, para aumentar a massa, para secar. A insulina é um poderoso agente anabólico, ela aumenta a massa, aumenta isso, mas aumenta o apetite, aumenta a gordura e se toma um pouco... Ah, mas pode entrar em coma também, né? Pode entrar em coma por falta de açúcar. Por falta de açúcar. Aliás, era uma das formas de a gente ver esses filmes de crime e tal, muitas vezes é uma forma de provocar a morte, né? É. Eu me lembro, só um pequeno comentário, há muito, muitos anos atrás, um colega endocrinologista mais velho, que estava, falhava no hospital de clínicas e me contou essa história da insulina e queria aumentar de peso, ele era muito magrinho. Então, aplicou a insulina, né, quando saiu lá do lugar onde ele trabalhava e ia para almoçar em casa. E aí, o trânsito trancou, mesmo naquela época, há mais de 40 anos, o trânsito trancou e ele começou a sentir os sintomas de glicose baixa e não tinha nada dentro do carro. Então, ele teve um pânico, porque não conseguia chegar a tempo em casa a ponto de almoçar. Era um perigo, né? O risco que é maior do que o benefício. Muito maior. É, nós vamos fazer uma pausa rápida, vamos voltar para o próximo. É, nós estamos hoje falando sobre alguns assuntos muito interessantes. Nós falamos já sobre hipotireoidismo, hipertireoidismo. No final, nós vamos pedir para o doutor Grosso fazer um resumozinho rápido de cada caso, que é para você em casa saber se orientar quando procurar, né, se tiver algum transtorno desse. E procurar, né, não tenha medo de procurar. Tem gente que diz assim, ah, não procuro quem procurar acha. Não, quem procura resolve o seu problema e tem qualidade de vida. Nós temos gente da família, inclusive, né, que fala isso. Quer dizer, é um absurdo. Mas, doutor Grosso, vamos falar um pouquinho sobre o diabete, que eu acho que é uma coisa que interessa bastante. E a gente ainda pega muita gente que deixa de fazer o tratamento ou acaba fazendo muito tardiamente. E o diabetes pode provocar transtornos, assim, a longo prazo muito grandes, né, por falta de orientação. Quando é que o paciente tem que começar a se preocupar? Quais são os sintomas mais frequentes de quem tem problema do famoso açúcar no sangue, né? Então, o diabetes é uma situação clínica, assim, muito frequente na nossa população. E vem se tornando cada vez mais frequente. Por exemplo, existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele que acomete mais as pessoas jovens, assim, crianças e adolescentes. O pico de incidência é em torno de 7 anos depois, ao redor dos 13. E que é bem definido. A pessoa começa a urinar muito, tem muita sede, perde peso. E se sente muito enfraquecida, com câimbras e usualmente vai procurar recurso e o diagnóstico é feito. Hoje em dia o diagnóstico é feito sem a criança e muitas vezes por uma emergência entrar numa situação muito grave de desidratação. Há uns anos atrás, quase todos os casos de diabetes do jovem eram feitos na emergência e em situações muito críticas. Hoje, isso, pelo melhor conhecimento dos médicos, o diagnóstico é feito já em uma fase mais, bem mais adiantada, sem necessidade de correr para um hospital. Mas esse é um tipo de diabetes que não é muito frequente. Talvez acometa em torno de 0,1% da população. O diabetes tipo 2, que está associado ao excesso de peso e as pessoas com mais idade, usualmente depois dos 40, que é o diabetes mais frequente. Então, isso acontece em cerca, até hoje se imagina que cada 30% das pessoas com mais de 60 anos apresente diabetes ou pré-diabetes, que é um número bastante alto. Então, tu imaginas que um em cada três com mais de 60 anos ou tem o diabetes ou tem uma situação que já indica que ele vai desenvolver diabetes daqui a um tempo. Tem como evitar isso? Tem. Esse diabetes tem como ser evitado. Ele tem praticamente, ele é um diabetes que está associado ao excesso de peso e hábitos alimentares que não são adequados. Quer dizer, alimentação rica em amidos e com pouca atividade física. Então, se a gente tem lá em família, familiares que já tiveram diabetes, um pai, uma mãe ou irmãos que têm diabetes e nós temos o caso, o paciente tem excesso de peso, então a melhor maneira de prevenir isso é com o exercício físico, é a caminhada. Sabe que todos os grandes especialistas que vieram aqui recomendam a mesma coisa, né? Exercício físico. Exercício físico. Então, mais uma coisa, né? Para diabetes também, para evitar que um dia tenha diabetes, desenvolva diabetes. Diabetes, na maioridade, parte que faz exercício. Tem dois exercícios físicos. E não precisa muito, né? É um exercício assim que para o diabetes o efeito é de cerca de 10 a 12 quilômetros por semana. Quando diz esse número, 10 a 12, parece que é um monte, né? Uma quantidade imensa. Mas se a gente caminhar numa esteira, num ritmo em torno de 6 quilômetros por hora, em cada meia hora fazemos 3 quilômetros. Então, 3 quilômetros, 3 vezes por semana são 9. Então, se a gente caminhar um pouquinho mais, 35 minutos, vão ser 3 quilômetros e meio. 3 vezes por semana dá 10 quilômetros e meio. Então, com isso está prevenido, nós estamos prevenidos do diabetes, aumentando a testosterona, aumentando o hormônio de crescimento, quer dizer, fazendo um benefício para outros órgãos do corpo, como o coração, a circulação cerebral, o exercício melhora a circulação dos pontos da memória. Então, a pessoa favorece a não perder a memória com a idade. Então, ele tem múltiplos efeitos, né? Hoje o exercício é equivalente à chamada polipílula. Ou seja, ele tem efeitos em todas as partes do corpo, desde os ossos, à memória, ao coração, a prevenção do diabetes e ao bem-estar do indivíduo, né? Quer dizer, a gente se sente mais disposto, menos irritado. O pessoal que faz musculação de rotina, que a gente falou muito na caminhada, né? Mas a gente nota hoje em dia um aumento muito grande do pessoal que vai para a academia para malhar. Tem um aumento, tem um ganho tão... Então, quase tão bom... O exercício de resistência, sim, né? Ele é quase tão bom quanto o exercício aeróbico puro. Até tem um estudo feito lá no pessoal do exercício, lá no Hospital de Clínicas, o Dr. Jorge Pinto Ribeiro também, que mostrou num trabalho que ele fez, em que a pessoa que faz um exercício de musculação, por exemplo, assim, porém sem pausa, né, que ele vai passando de um aparelho para o outro, no exercício para o outro, continuamente, isso equivale a um exercício aeróbico. Então, a gente pode juntar, vamos supor, tem pouco tempo para fazer o esporte, né, o exercício. Então, pode fazer o circuito, como eles chamam, né, porém sem parar, porque normalmente a gente faz uns... Espera 40 segundos, um minuto. Descansa um pouco, descansa e vai para o outro, né, essa é o tradicional. Mas se a gente vai fazendo, vai se treinando para fazer todo o circuito sem intervalo, a gente junta a parte aeróbica com a parte da... Agora, também está na academia, né? O exercício. Caminha 20 minutinhos, né? Com uma corridinha ou com uma bicicleta depois? Melhor ainda. Fantástico, né? Melhor ainda. A nível de alimentação, quais são os alimentos, assim, que preveniriam, por exemplo, ou que melhorariam a nível de aumento do hormônio de crescimento, diminuição do índice de propensão à diabetes? Que tipo de alimentação seria a mais apropriada? A dieta mais apropriada hoje, assim, reconhecida por nenhum trabalho científico é a dieta mediterrânea, né? Que é a mais apropriada, a mais certa, né? Mas se a gente seguir a mediterrânea pura, né, que tem uma parte, assim, bastante importante de a pão, vocês que são de origem italiana sabem, tem o pão, tem as massas e tem os alimentos, assim, todos eles usualmente integrais, né? Não é o pão branco, não é a massa branca, em geral são alimentos com fibras. Mas se a gente quer perder peso, o ponto que a gente tem que tirar da dieta mediterrânea são justamente a parte dos amidos e manter o resto. Quer dizer, ficar com o peixe, com o tomate, com as verduras. Com as verduras, os vegetais, um pouquinho de óleo. O óleo de azeite. Exatamente. E também, né, porque no final ninguém é de ferro. O vinhozinho. O vinho no jantar, né? O quim de uva no nosso caso, já que a gente é uma hormônica, não toma. Mas deixa eu perguntar, faltou uma coisinha na diabetes. Se a pessoa, por exemplo, que tem muita gente, como a gente falou, que realmente não procura, né? Se a pessoa, às vezes é difícil a pessoa diagnosticar se ela tem o diabetes ou não. Esse é o caso que vale a pena fazer exame de rotina. Então, tem história familiar de diabetes. Glicose, né? Exatamente. Se a pessoa tem história familiar, ou é uma senhora que deu à luz a uma criança com mais de 4 quilos. Tem a propensão para o aumento de peso. Tem pressão alta. Tem deslipidemia, ou seja, colesterol alto, triglicerídeo alto. Essa pessoa tem que se fazer o exame para ver se tem diabetes. E qual é o risco de demorar para fazer o exame, doutor? Surgirem complicações decorrentes da glicose alta. Ao nível dos olhos, dos rins, dos nervos, que a glicose alta, ela prejudica o funcionamento desses tecidos, que são os olhos, os rins e os nervos. E quando a pessoa, às vezes, faz o diagnóstico, ela já tem essas doenças estabelecidas. Já está com comemoração até enxergar. Eventualmente, até fica sabendo, Ana, com perdas, a gente vê isso na Santa Casa, perdas de extremidades, dedos, feridas nos pés. Nós deixamos de falar, quando falamos em tireoide, que a gente chegou a comentar muito isso, nos famosos nódulos, né? Que importância tem esses nódulos de tireoide? E como de agnosticar, porque às vezes a pessoa toca, ela mesma pode sentir que ela tem um nódulo de tireoide, doutor Grosso? Pode. A gente tem como se, porque a gente tem como se apalpar e sentir? Tem. Os nódulos, assim, que são maiores, em torno de um centímetro e meio, dois, as pessoas podem sentir na alça examinária. Mas esses nódulos são pouco frequentes, talvez 5% das pessoas têm os nódulos. O que hoje apareceu muito, com a questão dos check-ups e dos exames de rotina, é, se não vão fazer um passo, um eco, faz um outro de rotina, um ultrassom de tireoide. Então, aí se viu que praticamente metade da população acima dos 40 anos vai ter nódulos. E aí, então, as pessoas ficam assustadas, ou falar que o nódulo pode ser maligno, e tal. Mas imagina assim, uma situação que metade da população tem, não é anormal, né? Porque não pode se dizer que metade da população tem uma doença. Então, e a outra metade é normal. Então, nós vamos ter que ter uma metade que cuida da outra, que não é bem assim ainda, né? Então, o que a gente tem que ter noção é de que esses nódulos são muito frequentes, eles são provavelmente mais alterações estruturais da glândula, que aparecem com o tempo, assim como a nossa pele fica com alterações, que fica com algumas rugas, fica com algumas alterações, a glândula tiroide, talvez seu processo de envelhecimento, seja parecer nódulos, que não são necessariamente doenças ou alterações malignas. Porém, existe a possibilidade de ser alguma alteração maligna. Tem que examinar. Então, aí tem que examinar. Então, o que, para simplificar, nem todo nódulo que se encontra no pescoço, ele deve ser feito avaliações muito invasivas, como punções ou cirurgias, etc. Então, o que existe um consenso, uma ideia de que somente aqueles que no ultrassom, na ecografia, presentem características que sugiram a possibilidade de ser um nódulo que não seja benigno, esses, então, fazem uma avaliação mais invasiva, como uma pulsão ou, eventualmente, até mesmo uma cirurgia. Mas não é todos, não é apenas uma porção minoritária, pequena, desses nódulos que vai até esses passos mais adiante. Então, o ponto mais importante é que a pessoa tem que ter tranquilidade, que descobrir o nódulo de tiroides não é sinônimo de ter descoberto um câncer na tiroides. Sim, o nódulo pode ser um processo de envelhecimento, então, ela tem que saber se esse nódulo, ele é esse processo de envelhecimento da tiroides ou é realmente uma situação que merece ser melhor avaliada. Aí, então, é o papel do especialista que vai ajudar a resolver esse problema. Nós já abusamos bastante, doutor Grosso, né? Mas vamos abusar um pouquinho mais porque eu acho que o importante é a gente prestar um serviço de utilidade pública. Então, para quem está assistindo, pegou o nosso programa no último quadro, doutor Grosso, só para resumir, sintomas do hipotireoidismo, do mau funcionamento da tireoide. Então, os sintomas mais importantes são a pele seca, a queda aumentada de cabelos, que também se torna secos e o aumento de peso relacionado à retenção líquida, especialmente, assim, se o líquido se acumula ao redor dos olhos, na palma das mãos e no dorso dos pés. Frio. E a sensação aumentada de frio e algumas pessoas, junto com isso, né? Também cansar, soar de desânimo, né? Uma certa preguiça, o intestino mais preso, que dificulta, né? Fazer as tarefas do dia a dia. No hipertireoidismo ao contrário, existe perda de peso, junto com o coração acelerado, a pessoa é calorenta, agitada e pode ter os olhos, assim, mais saltados, mais brilhantes, mais vivos, né? Essas são as duas, os principais sintomas que separam as duas situações. E o outro recadinho também é não ficar procurando dieta mágica no... Internet. No internet e ficar fazendo dietas malucas, né? Exatamente. Procurando o tecnologista, faça uma coisa bem certinha, bem orientada. Sempre procure um especialista, né, doutor Grosso? Acho que esse é um recado que a gente procura passar toda vez que a gente faz o programa, porque é tão importante que a pessoa procure o médico, procure o especialista, não procure o doutor Google, por exemplo. Eu conheço tanta gente... Doutor Google é cruel. Tanta gente... Vai discutir com o doutor Google, né? Doutor Google sabe tudo. Não, e aí a pessoa acha que... Vai lá, clica o que tem e vai dar a resposta. Na verdade, não dá. Tem que ter um exame, tem que ter um profissional que... Imagina que a pessoa faz... Imagina o doutor Grosso, fez seis anos de medicina, mestrado, doutorado, pós-doutorado... Que não é pra todo mundo. Que não é pra todo mundo. Vai comparar com o que o doutor Google vai dizer. De jeito nenhum, né? A mesma coisa. Vai fazer uma cirurgia de implante, procure um especialista. Vai fazer uma cirurgia plástica, procure um especialista. Isso nunca vai ter uma consequência ruim. Aí os procedimentos correm da melhor maneira possível, né, doutor Grosso? Perfeito, é isso mesmo. Sabe, Ana, que é incrível, doutor Grosso, a quantidade de pacientes que a gente... No pré-operatório, e como o senhor falou antes, é tão fácil fazer uma avaliação da glicose, né? A quantidade de pacientes que descobrem que tem alguma alteração no pré-operatório. Exatamente. Porque de rotina, o exame de rotina do cirurgião, de qualquer cirurgião, é glicemia, glicose, tempo de coagulação, hemograma e função renal. E no exame de glicose, a quantidade de pessoas que a gente acaba encaminhando para o especialista, é uma coisa tão simples e tão barata de fazer. Exatamente. E sintomas da diabetes que a gente acabou não comentando, né? O que que mais frequentemente o paciente sente? Então, o paciente de idade, ele muitas vezes, ele tem poucos sintomas, muito poucos, né? Depois dos 40 anos, ele tem muito poucos sintomas. O mais importante é, às vezes, algumas alterações de pele, né? Que são as infecções no meio dos dedos, assim, do pé, que são o pé de atleta, as micoses, né? Nos órgãos genitais, que às vezes dificultam a cura, vão e voltam. E também, alguns pacientes, como nós já conversamos antes, aparecem por já, com alguma complicação decorrente da glicose. Ou nos pés, ou nos olhos, ou nos nervos das pernas, que tem sensibilidade diminuída ou aumentada. Isso faz com que ele chame a atenção e vá para o canal médico, mas já com um pouco de atraso, né? Na criança? Perda de peso, muita urina, muita sede e a criança também tem uma fraqueza, uma dinamia, que perde toda a disposição para brincar e se divertir, ir para o colégio e assim por diante, né? Olha, doutor, estava maravilhosa a nossa entrevista, foi maravilhoso ter o senhor conosco. E eu quero agradecer em nosso nome, em nome de todas aquelas pessoas que mandaram e-mail pedindo a sua volta aqui. Muito obrigado. E dizer que logo em breve ligaremos pedindo o senhor de novo, até porque eu tenho certeza que os e-mails vão chover de novo pedindo a sua presença. A gente quer agradecer muito o senhor ter estado conosco e convidar vocês para estarem conosco de novo no próximo sábado. Até lá. Legenda Adriana Zanotto